Cadê esse chato? E vocês... Ai, ai, ai... Ai, meus costas. Todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Ai, meus costas. Nossa, tá duendo muito. Você tinha que ser burro. Você, como sempre, Tishya, intrometida. E você, como sempre, burro. Agora eu tenho uma ideia. Pra Tishya não ser mais intrometida. Porque eu não sou burro. Mentiroso. Então vamos lá. Agora ela vai aprender. O que é isso? Você vai ver. Agora quero ver. Você ficar se intrometendo. Ah, me solta, me solta Não, não vou te soltar Agora você vai aprender a não se intrometer mais Vamos pegar a fita e passar na boca dela Pronto, agora quero ver ela se intrometer Não adianta tentar falar, não adianta, não adianta Pronto, é agora sim Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais, nada menos que Ark E nesse vídeo de Ark vamos jogar com uma criatura épica Uma épica e nova criatura Vamos jogar com Esqueci Ela já está tentando me chamar de burro O rei dos híbridos Sim, vamos jogar hoje com o rei dos híbridos Mas tem um problema Acabamos de nascer E como acabamos de nascer Todas as criaturas a nossa volta Querem nos caçar Eu não entendo o que você está falando Por que você tampou a boca na ticha? Você vai aprender agora Vou aprender o que? Mas você nem gosta dela Ele ficou bravo porque eu tampei a boca da ticha E agora mordeu a ticha Do que ficar falando com esses chatos Errou! Quem disse que eu errei? Uai, eu vi você errando Oxi Ela sumiu Cadê ela? Ticha? Estou aqui Aqui aonde? Achei Nossa, como você já veio para aqui Não interessa Então tá Vamos jogar, né? Vamos jogar Então vamos para o jogo, né? Vamos para o jogo Vocês estão prontos para ver o rei dos híbridos Filhote E comentem já no início do vídeo Será que vamos conseguir ficarmos adultos? E já no início do vídeo Está aparecendo na tela o comentário das pessoas que responderam minhas perguntas no vídeo passado Então obrigado por responder minhas perguntas Então não se esqueçam de responder essa pergunta Vamos sobreviver ou não? E vocês vão ver o filhote do rei dos híbridos em 3, 2, 1 Espera, espera, espera Esperar o que? Nada não Era melhor quando ela não falava, né? Não Não perguntei para você? Perguntei para os inscritos Comentei Vocês preferem a Ticha falando ou antigamente quando ela não falava? Falando Perguntei para os inscritos E aqui está o rei dos híbridos filhote E somos muito, mas muito filhotes ainda Quando estivermos adultos vamos passar das montanhas Vamos ficar gigantes e muito gigantes mesmo E olhem aqui A gente tem tipo de um a pena no ombro, tá vendo? Como se fosse aquele terno do rei E ó, somos dinossauro, metade tigre, metade anquilosauro, metade peixe, metade um monte de coisa Ele é tão híbrido, mas tão híbrido Deve ser por isso que ele é o rei dos híbridos, não é verdade? O filhote rei dos híbridos E vocês podem ver que minha tela está um pouco vermelha E isso é uma coisa boa? É claro que não Se a tela está vermelha É porque estamos fracos e quase sendo caçados Precisamos comer alguma coisa antes de sermos caçados Você acha que eu vou ser caçado, meu poupinho lindo, favorito? Tu é, mano? Quem sentiu? Se lascar, hein? Eu não sou não, ele só é meu amigo Você acha que eu vou conseguir caçar e sobreviver? Com certeza Obrigado, viu? Certeza que ele é Polvo, resolve esse problema pra mim? Com certeza Sai daqui, polvo nojento Vou te quebrar todinho Tô brincando, tô brincando Obrigado, polvo, é bom pra essa chata aprender Opa! Vocês estão ouvindo isso? Tem um rugido de alguma criatura muito poderosa por aqui E olha a nossa cara A gente tem muita cara de filhotinho, não tem? Olha aqui, ó A gente tem muita cara de filhotinho Mas agora vamos tomar cuidado e vamos atrás de alimento logo Porque se precisamos de alimento, gente Pera aí Aqui na frente é um flango? Aqui tem um flango, aí flangozinho Quer batalhar comigo, flango? É, apesar que esse flanguinho aí não vai encher nem nada na minha barriga Vamos atrás de outra coisa, né? Licença, flango Licença, flango Nossa, aqui na frente tem um escorpião, vocês estão vendo? A gente tem que tomar muito cuidado com esses escorpiões Porque o veneno deles não tem cura e é muito forte Então vamos passar longe desses escorpiões Vou passar longe Opa! De novo esse rugido alto e forte Como eu tô com a tela muito vermelha Eu estou com muita fome Vocês podem ver que eu estou com a tela muito, mas muito vermelha Mas olha, sabem esse bicho aqui grandão? Vocês podem ver que ele está machucado Ele acabou de brigar com um escorpião Então se eu me alimentar da carne dele O veneno do escorpião vai vir para mim Então vamos atrás de outra coisa para... Passarmos Opa, ali na frente Parece ser o território de um dinossauro muito gigante Eu vou lá com cuidado Pera aí, tem um flango aqui Vem cá, flango Eu tô com fome Vem cá, flango Flango Não corre não, flango Flango Vem cá, flango Vem cá, flango O flango foi embora Eu não queria caçar ele mesmo Tô sem fome Ah, não acredito que eu não consegui caçar ele Por que será que eu não caça ele? Porque você é burro Se lasca, hein Opa, espera ali na frente Tem um dinossauro híbrido É um dinossauro híbrido aquático Vocês estão vendo? Ah, não Eles eu não consigo enfrentar Não consigo Eles é muito forte Ah, mas olha Eles estão em dois ainda São irmãos Ai, ai, ai Corre Ai, nossa, nossa Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Será que eram eles que estavam rugindo? Ai, eu vou sair daqui Quando eu for um dinossauro rei adulto Eu tento caçar eles Mas agora não dá Olha o escorpião aqui Ó, vamos passar cuidado O escorpião lindo, hein O escorpião lindo Você não caçaria um dinossauro, né? Sim Ai, então corre Corre Ai, tem outro escorpião aqui Ai, escorpião lindo Ai, ai Nossa, ai Tem mais um escorpião aqui Nossa, é um escorpião lindo Ai, corre Nossa, pula Tem muitos escorpiões por aqui Aqui está um local bem perigoso Após muito tempo andando E sem encontrar nenhum alimento Eu tenho uma boa notícia para vocês Eu encontrei alimento Mas eu encontrei alimento até demais Como assim eu encontrei alimento até demais Vocês vão ver Aqui está o alimento até demais que eu encontrei Vocês não querem caçar ou não, né? Sim, é claro Com certeza Corre Ai, corre Socorro Ai, socorro Socorro Me ajuda Nossa, comente aí Será que eu irei conseguir derrotar Essa família de espirossauros? E o comentário que acertar Irá aparecer no próximo vídeo Então vamos para a batalha E... Tomem E tomem o mega chute Eu tenho um mega chute Ó, toma 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 Eles estão correndo Não adianta correr Eu vou caçar vocês Toma Ai, ai, ai Eles voltaram Agora lascou E... Toma Derrotei um Ai, ai, ai Mas são muitos São muitos Ai, eu não sei se eu vou sobreviver Toma 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 E toma Conseguimos Derrotamos Esse dinossauro Esse dinossauro nojento Se lascou, hein Nojento Você é nojento E se lascou Após muito tempo de batalha Derrotamos ele E consegui bastante alimento Isso significa o que? Que agora esse lago inteiro É meu Sim Agora eu sou dono desse lago Porque eu derrotei os espirossauros Que eram dono desse lago E como eu vivo no deserto Essa água irá me fazer muito bem Vamos beber um pouquinho Bebe um pouquinho É impressão minha Ou tem um jacarézinho bem pequenininho Tentando me morder Como ousa morder o filhote do rei dos híbridos Toma Mordida Sou nojento Sou nojento Se lascou Já falei Eu falei Eu sou o rei dos híbridos Como ele ousou me morder Que bicho que é esse aqui Atravessando o lago É um tatu jurássico É tatu jurássico Tudo bem com você Sai daqui espirossauro Eu agora que sou o rei desse lago Sai daqui Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Que coisa não Nossa Ele tá brigando com o escorpião E esse espirossauro corajoso Brigou contra o escorpião Você não tem medo do veneno do escorpião Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Eu já entendi Que você não tá nem aí Opa Agora vocês ouviram esse rugido aqui perto do lago Parece que tem uma criatura muito forte e poderosa Vindo até mim E eu reconheço esse rugido São dos dinossauros aquáticos É tipo uma mistura de híbrido aquático E eles são muito poderosos Será que eles estão vindo aqui para me caçar Para mim não ficar adulto Comenta o que vocês acham Vocês acham que eu vou ser caçado Com certeza Com certeza Com certeza Não perguntei para nenhum de vocês Perguntei para os inscritos Então comentei Vocês acham que eu irei ser caçado E não esqueçam de comentar Irei conseguir sobreviver E derrotar esses dinossauros aquáticos Ípidos que estão vindo batalhar comigo Não esqueçam do que De comentar E também não esqueçam do que De clicar nesse botão Se inscreva E ativar o sininho E link no vídeo Pera aí Tixada no vídeo O que Tixada no vídeo E não esqueçam também do que De me seguir no Instagram É arroba Ritimblox Oficial Mas Esse foi o vídeo Se não tem gostado Se gostaram Curte, compartilhe, repasse Se inscreva Com as notificações É nóis e ouro Falou Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti